Opa! Hoje quarta-feira, presta atenção hein, você que tá ligado aí ó, nós viemos parar aqui ó, sabe onde? Na distribuidora do Brito, senhoras e senhores, lembrando que nós estamos mantendo uma certa distância porque se eu precisasse aproximar, eu trago a câmera para frente e para trás. Ó, lembrando, Brito, tem promoção hoje na distribuidora, aberta até as 22 horas, e aí você vai pra lá porque aí a gente já mostra promoção pro pessoal que tá em casa. Essa promoção de verdade aqui hein, só em 15 dias fechado, funcionando aí a 20% e vai voltar aqui agora. Antáxica, periguete, caixinha com 15 unidades, que no final do ano tava 28, 28 não, 38 reais. E agora? Tá só 29,99 no dinheiro. Sabe lá, é quanto? 29,99 no dinheiro. Então vai lá, bora lá. Energético Vulcano, 1 litro e 250. Aqui no Brito você vai pagar quanto? 7,99, aqui no Brito, 7,99. 7,99, né? Tem Skol Beats, mostra aí Skol Beats. Skol Beats, caixinha com 8 unidades, 2,69, só 29,99. 29,99, tem mais promoção, lembrando que aqui você vai encontrar gelo, carvão, carvão para narguilé e também carvão para churrasco. Tem mais promoção, long neck, corona, vamos aproveitar e falar de corona. Ah, também, Beats, 35 reais a caixa aí da cerveja Beats, aqui na distribuidora do Brito. Lembrando que fica aberto até as 22 horas, de acordo com o decreto municipal. Olha só, cerveja tem aqui para você, meu Deus do céu, você que toma cerveja puro malte, para você que toma cerveja de milho, para você que toma long neck, aqui tem promoção super especial para você, aqui na distribuidora do Brito. Lembrando aí, Brito, cerveja também tem clima, né? Shopping Clima. Shopping Clima e Potibar. E em breve chegando aí o Shopping Brasília, a novidade aqui na cidade ocidental. Shopping Brasília em breve, Shopping Clima e também o outro Shopping Potibar, né? Lembrando que aqui você encontra também cerveja, Harnik Long neck, shot pelo preço super especial. 34,99, hein? 34,99. Então, é, lembrando que as lojas é aqui no Balão do Friburgo, o que mais? Parque Araguari, loja da 17 e da 15. Tudo na promoção. Então, valeu, Britão. Um abraço para você.